A tragédia em Mariana acendeu um sinal de alerta em outros municípios onde há mineração. É o caso de Congonhas, na região central do estado. Moradores estão preocupados com as barragens de rejeitos instaladas na cidade. Congonhas tem 10 barragens da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Elas formam o complexo Casa de Pedra. Depois da tragédia em Mariana, a população acredita que a cidade também está em risco. Nós temos hoje uma barragem dentro de uma cidade, em cima de uma escola, em cima de uma creche. Se rompesse só aquela barragem, mataria 1.100 pessoas. Como a gente não tem um plano de contingência, uma sirene, nada que nos avisasse de qualquer situação como aconteceu lá em Mariana, a gente fica muito preocupado. De acordo com o promotor de meio ambiente de Congonhas, a preocupação da cidade começou depois que uma entrevista que ele deu em 2013 circulou novamente nas redes sociais depois do desastre em Mariana. Na reportagem, ele afirma que duas das barragens da CSN estariam com problemas hidráulicos, só que a situação já teria sido resolvida pela Siderúrgica. Foi feito um laudo pelo setor pericial do Ministério Público e que atestou que as medidas foram cumpridas, ou seja, a situação de Congonhas é uma situação a partir das reclamações advindas do ano de 2013, elas foram cumpridas. A CSN afirma que todas as normas de segurança são seguidas pela empresa. Outra preocupação dos Congonhenses, as obras de expansão de uma das barragens estão aguardando licenciamento ambiental. O restante nós temos as operações normais, com as auditorias sendo feitas e com os laudos de estabilidade e de garantia de todas elas. A Secretaria de Meio Ambiente diz que a empresa opera dentro da legalidade, mas reconhece que a estrutura da Secretaria é precária para fiscalizar todas as barragens do Estado. Nós já convocamos esse ano 270 servidores do concurso que estava em curso. A ideia é que nós possamos melhorar as condições de resposta com técnicos no sistema. Mariana tem uma tragédia que o meio ambiente, as pessoas vão demorar muito para absorver toda essa tragédia, mas ela serve de alerta. E se for o caso, de ter políticas preventivas para que não se repita o que aconteceu em Mariana. Mariana tem uma tragédia.